Nesse vídeo, nós vamos aprender a como inserir sessões em um formulário. Sessões são páginas, mais páginas de formulário. Por exemplo, eu fiz um formulário aqui de autoavaliação e ele está tudo numa página só. Eu quero quebrar esse formulário em sessões. Então, eu quero que na primeira página do formulário esteja isso aqui e depois estejam as outras informações. Assim que você clica em um desses botões aqui, essa informação aparece exatamente abaixo aonde ele está marcado. Você está vendo que o que está marcado aqui é a opção nome, está vendo essa barrinha aqui? Então, se eu clicar nesse botão aqui, que é o adicionar sessão, que são essas duas barras grossinhas, eu clico nela. E olha, está vendo? E eu adicionei uma nova sessão. Eu vou chamar aqui sessão de avaliação. Só vou dar esse nome só por... Posso colocar uma descrição aqui. O que está aqui, autoavaliação, o nome e logo depois, após a sessão, o que ele faz? Continuar para a próxima sessão, ir para outra sessão ou enviar o formulário. Eu vou colocar... Tem sessão 1 de 2 e sessão 2 de 2. Após essa sessão, eu quero que ele vá para a próxima sessão, que é a sessão 2 de 2, onde ele vai ser avaliado, está bom? Vamos ver como isso ficou? Vou clicar aqui no botão de visualização. Ele já vai abrir o nosso formulário, como ele está ficando. Olha como ficou o nosso formulário. Na primeira página, eu tenho autoavaliação, nome e o botão próxima. Deixa eu colocar um nome qualquer aqui. Deg. Próximo. Quando eu clico no próximo, eu vou para a próxima página, que é aquela sessão da avaliação, com todas as outras demais informações. É isso. Viu como é fácil? Esse é o vídeo. E aí